Um rapaz de 18 anos foi apreendido nesta semana em Apiúna, no Vale do Itajaí, depois de ter abusado sexualmente dos próprios irmãos. Ele era menor de idade na época do ato infracional e, sendo assim, foi sentenciado a cumprir medida de internação de até 3 anos no Centro Regional Socioeducativo de São José. Segundo a Polícia Civil, as vítimas do abuso eram todas menores de idade na época do crime. Mesmo que o rapaz tenha atingido a maioridade penal para responder pelo delito, o ato infracional ocorreu quando ele era menor de idade. O Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a aplicação de medidas socioeducativas, como a internação, que não valem como pena para jovens infratores de até 21 anos. Sendo assim, o rapaz foi encaminhado pelo Departamento de Administração Socioeducativa ao Centro Regional Socioeducativo de São José, onde vai ficar internado por 3 anos com reavaliação da necessidade da medida a cada 6 meses. Durante a adolescência, o jovem abusou sexualmente dos irmãos, todos menores de idade.